Querido povo de Deus, com muito pesar e muita tristeza, eu preciso me dirigir a este querido povo de Deus, a todos os cristãos leigos e leigos, os padres, diáconos, religiosos, religiosas. Quero me dirigir aos médicos, aos enfermeiros, aos atendentes, aos profissionais da saúde. Quero me dirigir ao poder público. É a hora de estarmos juntos. A situação do coronavírus está gravíssima. Estamos chegando à exaustão. Nossas instituições de saúde, os nossos hospitais, estão chegando no limite. Estão chegando quase com estresse os nossos queridos médicos, médicas, os atendentes, enfim, todas as pessoas da área da saúde estão saturados, estão cansados. Nós precisamos tomar providências. Juntos, eu peço, por amor de Deus, vamos juntos colaborar nesta grande missão do cuidado. Cuidar, ficar em casa. Vamos novamente retomar o estar em casa. Proteger-nos para que nós não sejamos atraídos, contaminados, e também não contaminemos os nossos semelhantes. Tomamos algumas medidas. A começar, eu deixei, eu pedi para que os padres celebrassem as crismas, porque eu tenho que cuidar para que eu não seja também uma vítima, como também pela minha idade, já eu tenho que ter esse cuidado. E peço que também os padres que façam, mas muito cuidado. Nada de ficar fazendo fotos em grupos e tudo mais. Faça aquilo que eu tenho percebido nas missas, as pessoas estão cuidando bem. Enquanto continuarem a cuidar bem, nós podemos permanecer com essas celebrações eucarísticas. E peço também que os grupos de reflexão, os grupos de oração, as reuniões, as concentrações, inclusive DNJ, tudo nós temos que suspender, fazer de outra maneira, online, usando os instrumentos disponíveis que nós temos. Para que assim nós não deixemos-nos ser instrumentos de fazer com que esse vírus perpasse e atinja as nossas comunidades, as nossas pessoas. Vamos pedir a Deus que ilumine os profissionais da saúde, os cientistas, para que essa vacina venha logo. Vamos também pedir que Deus dê forças aos nossos médicos, aos nossos atendentes e peçamos também por tantas pessoas, famílias enlutadas. Como é triste enterrar alguém e não fazer o velório. Não poder estar junto na última despedida. Como é triste. Por isso vamos contribuir. Juntos cuidemos para que não cresça mais este vírus entre nós. Que Deus abençoe, compreendam esse momento dramático que nós vivemos. Vamos ter cuidado. Que Deus nos inspire. Fiquemos em casa.